Eu sou o Léo Casagrande e esse é o Papo de DJ Número 9 e nesse vídeo eu vou falar sobre agência para DJs. Mas antes disso, entra aqui no site da escola, conheça os nossos cursos de DJ e produção musical, Facebook ou Youtube, joinha, like, comente e compartilha com os seus amigos. Você DJ iniciante ou até mesmo profissional, acha que ainda não bombou o quanto não merecia porque você não está numa agência para DJs. Isso por um lado pode até ser verdade, você acha que o único problema está aí, o dia que eu entrar na agência, a agência vai me bombar, a agência vai dar um toque mágico na minha carreira e eu vou ser um DJ de sucesso. Isso é fato até certo ponto, por quê? Porque a agência procura um DJ com uma carreira já consolidada. Ela procura um DJ no qual faça um trabalho consistente, que tenha um perfil no SoundCloud com trabalhos atualizados, que pode ser pelo menos um set por mês, que já tenha um press kit, o mais simples que seja, mas que seja um press kit profissional ali com fotos, com um release descritivo do seu trabalho legal, que tenha um material em vídeo bacana, se você conseguir gerar conteúdo, por exemplo, para Youtube, para redes sociais em geral, mesmo que não seja festa. Às vezes você não tem muita oportunidade para trabalhar em festa, mas você pode gravar os seus ensaios em escolas, ou até mesmo em casa, fazer um programa semanal, ter alguma forma de gerar um conteúdo para você chamar atenção, tanto do público, quanto de uma agência. Não pensa que a agência vai bater na sua porta, vai te trazer e falar, ó menino, vem aqui que eu vou te levantar, vou fazer a sua carreira ser um sucesso. Pelo contrário, ela já quer um DJ que já vem fazendo esse trabalho, e com isso ela vai formalizar mais ainda esse trabalho. A partir do momento que esse cara entra para a agência, provavelmente ela vai querer reformular algumas coisas, talvez com novas fotos, alguma alteração no release, direcionar alguns conteúdos específicos para algumas redes sociais. A função da agência é essa, de profissionalizar e formalizar a carreira de um DJ. Lógico, a partir do momento que você está agenciado, você vai ter uma divulgação muito maior, você vai estar num casting, provavelmente ao lado de grandes nomes da cena, independente do estilo no qual você toca, que vai te gerar uma visibilidade maior, você vai ter a sua parte contratual, te garantindo recebimento de cachê, reserva de avião, reserva de hotel, o pagamento adiantado do cachê, que isso é muito legal. Porém, tudo isso, caso você não saiba, tem um custo. geralmente funciona entre 20%, 25%, até 30% de comissão para a agência. Então, imagina que eu vou ganhar um cachê de mil reais, se a agência foi fechada pela agência, a agência fica com 200% e eu recebo 800%. Geralmente é dessa forma que funciona, óbvio que é um acordo prévio feito entre você e o seu booker. Booker também, se você não sabe, é o cara que vai te oferecer para as festas. Tanto é o cara que vai te vender, se alguém ligar na agência, ou é o cara que vai entrar em contato com os contratantes para poder oferecer, olha, eu tenho esse DJ tal, não sei o quê, ou até mesmo vender pacotes. Você já deve ter percebido que, em algumas festas, quando você vê o logo da agência e tal, geralmente são vendidos diversos DJs da agência, porque fica fácil para o dono da festa e para a agência também. Então, é legal de ser agenciado a esse ponto, que você entra ali num círculo profissional bem legal e você vai ter aí uma, além de visibilidade, você vai ter uma nova oportunidade na sua carreira. É muito legal, ajuda muito, mas nada impede de você também fazer um trabalho independente. Fica um pouco mais difícil, principalmente da proximidade do contratante. Mas você pode fazer de forma independente, se oferecer de forma independente, criar os seus contratos, o seu conteúdo, o seu press kit e tal. A ideia desse vídeo é só mostrar como funciona, porque isso é uma dúvida comum. Muitas das vezes, a galera nem imagina que você já tem toda essa parte por trás quando você é agenciado, mas também, na verdade, a ideia é mostrar esses dois lados da coisa. Então, é assim, de forma simples, que funciona uma agência, lógico que tem N fatores por trás, envolvidos, e eu queria que você deixasse a sua opinião sobre esse vídeo, sugestão para os próximos, e também entrar aqui no site da escola para conhecer os nossos cursos, YouTube, Facebook, joinha, like, comenta e compartilha. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima. Valeu!